Hoje eu até ia fazer vídeos para o meu canal, só que eu tô com essa espinha estranha, então eu fiquei só pelo Snapchat. Porque os filtros do Snapchat escondem tudo. Às vezes eu esqueço quão é legal os efeitos do Snapchat. Eu serei mais fiel ao Snapchat agora. Não para postar vídeos, mas para fazer vídeos e postá-los depois. PIZZA! Lidl eyes, I have Lidl eyes, Lidl eyes. Eu me sinto como a Kylie Jenner quando eu uso isso. Oh meu Deus, eu estou muito louco. E aí E aí Oh, you need... Eu vou te pegar, te dominar, te dominar, quando começar, não pode mais paparaparar, eu sou o coelho. Eu vou te pegar, te dominar, quando começar, não pode mais paparaparar. Teu olhar ilumina, abomina, capona, amazona, bailarina, toda bonitona, ela é corporeira, skinny, panidona, café, hip hop, tá batindo, café na botrona. Dona da rotina, mamãe, comidona, destina, efílio, sifona, se acha e se insona, cafeína, clara, coxina, moça, riscordona, feiona, dia ruim, mas sempre bela dona. Maestrina, dolar, hip hop, está batona, solvina, cansa, roubina, sorri e faz carona. Quer ser minha pequenina, ir pro mundo grandona, meu negócio é da China, caipira, brincona. Eu gosto tanto dela, tudo de querer, café do trono, não me odeiei, pedi-me. Eu gosto tanto dela, tudo de querer, café do trono, não me odeiei, pedi-me. Galera, hoje eu fiz uma selagem no meu cabelo. Pintei também, mudei a cor. Acho que ficou legal, não ficou? Também repiquei, por isso que as pontas estão assim, ó. É pra dar esse efeito e dê uma hidratação, dá pra ver que tá bem hidratado. Igual uma palha de aço. Também aproveitei pra fazer a sobrancelha. Só que eu pedi pra moça tirar, ela deixou desse jeito aqui. Abra a boca. Olha, olha os bichinhos. Ela ficou assim. Vocês passam tanto tempo no celular, que às vezes você está assim e quando percebe... Não, 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 não. Não, não... É, eu sei. Agora... É, eu sei.